Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul e neste vídeo eu quero falar sobre ômega 3. Que cuidados você tem que ter ao comprá-lo? O que você tem que observar no rótulo da embalagem? E quais são as contra-indicações? São tudo informações muito práticas. Eu gostaria de convidar você, que já nos segue aqui no YouTube, nos seguir também no Instagram. Lá no Instagram eu consigo publicar coisas do dia a dia, consigo responder mais facilmente as perguntas, coloco também algumas publicações por escrito. Se você quiser seguir no Instagram é dr.fernandolemos. E se você quiser seguir também nós no Facebook, é através da página Planeta Intestino. Estão todos convidados. Vamos lá, vamos falar sobre ômega 3, mas vamos levar para um lado um pouquinho diferente. Porque se você entrar aqui no YouTube ou procurar no Google, vai ter milhões de artigos falando dos benefícios do ômega 3, as fontes de ômega 3, a parte química do ômega 3, os benefícios do corpo. Eu quero falar um pouquinho diferente aqui. Algumas coisas que vão te chamar a atenção. Apenas para fazer uma introdução, eu quero dizer para você que o ômega 3, ele é o suplemento mais vendido no mundo. Ou um dos suplementos mais vendidos no mundo em forma de cápsulas. E você, Denise, você pode dizer, você vai falar mal do ômega 3? Em hipótese alguma, é um excelente suplemento. Eu utilizo há muitos anos o ômega 3. O ômega 3, na verdade, ele é uma gordura poliinsaturada. E nós sabemos que as gorduras que são poliinsaturadas não são maléficas e bem pelo contrário. São muito benéficas e os nossos órgãos, nossa estrutura celular necessita desse tipo de gordura. E além de tudo, é uma gordura essencial. O que quer dizer gordura essencial? Gordura essencial é aquela gordura que o nosso corpo não produz. Para nós podermos termos os benefícios dela, a gente tem que ingerir. Ou através de uma fonte alimentar, ou através de um suplemento, através de cápsulas, né? Qual as fontes alimentares que tem ômega 3? Mas eu já te adianto. Você deveria comer uma grande quantidade por dia, para você conseguir os benefícios na dose correta, que logo mais ao longo do vídeo eu vou te explicar qual a dose correta e como você tem que ver para poder estar tomando a dose correta. Quais fontes? Vamos lá. Salmão, atum, crio e mexilhão. Ou seja, são animais, são peixes que vivem em águas profundas e frias do oceano. Não é em tudo que é lugar que você encontra estes peixes com a quantidade perfeita de ômega 13, com a qualidade que o teu corpo exige. Olha o que eu vou dizer para você. A imensa maioria... Vamos pegar o exemplo de um salmão. Desses exemplos que eu citei aqui, um salmão, que você vai comprar no mercado ou vai num restaurante e come num restaurante, a maioria é criado em cativeiro. Eu sei muitos locais do Brasil que tem cativeiro de salmão. Não são criados em profundidade e nem em águas frias do oceano. O gosto vai ser muito parecido, mas os benefícios do ômega 3 infelizmente não serão encontrados. Ok? O ômega 3, só para dar uma pincelada, não quero falar sobre isso aqui porque está todo mundo meio careca de saber já sobre isso aqui. O benefício do ômega 3 para o cérebro. Ele tem uma ação anticoagulante, né? Ele deixa o sangue um pouquinho mais fino para a gente poder falar a linguagem mais popular, para você entender. Previne acidente vascular cerebral. É bom para a memória porque melhora o fluxo sanguíneo cerebral. É bom para a cognição. Pessoas que estão estudando, pessoas que trabalham com coisas que precisam de muita atenção. O ômega 3 é um excelente suplemento. Para a parte cardíaca, os principais estudos do ômega 3, os benefícios principais é em relação à parte cardíaca, né? Ele previne infarto, ele melhora o HDL, que é o colesterol bom, que nós sabemos que o HDL é quanto mais alto, mais proteção cardíaca você terá. Ele baixa o LDL, que é o colesterol ruim, responsável por entupir as artérias coronárias e causar angina, causar um infarto. E o ômega 3 também reforça a parede das coronárias, deixando as mais firmezinhas, vamos dizer assim, com a elasticidade correta para evitar o estreitamento dela. O ômega 3 está sendo cada vez mais usado também agora na parte da psiquiatria, porque ele auxilia nos tratamentos de depressão e transtornos graves psiquiátricos. Até mesmo estudos sobre a esquizofrenia estão mostrando os grandes benefícios. Tanto que agora as novas modas no tratamento da depressão é você utilizar ômega 3, bom e na dose correta, e também probióticos, né? Que eu já falei tanto aqui nesse planeta intestino. Quem não viu, assista lá um vídeo que diz, fala intestino, depressão e ansiedade. Intestino, depressão e ansiedade. Escreva isso. Você vai ver o que eu vou falar em relação ao probiótico e pessoas que estão passando por transtornos de depressão, de ansiedade. Tem que assistir esse vídeo lá. E nós sabemos que o ômega 3 é um potente anti-inflamatório natural. Então pessoas têm problemas reumatológicos, articulares. O uso do ômega 3 também faz parte como tratamento coadjuvante. Quais as principais fontes de ômega 3 que são vendidos em suplementos para nós comprarmos em farmácias ou em algumas lojas que vendem esse tipo de medicação, vamos dizer assim. Porque muitos não querem chamar o ômega 3 em medicação porque é um suplemento. Tudo bem. Vamos lá. O mais comum deles que é vendido em rede social, que é o mais comum vendido em propagandas de televisão, é o ômega 3 com a fonte do óleo de peixe. É o mais barato, é o mais comum, mas é o mais fácil de ser burlado. As propriedades do ômega 3 que logo eu vou citar. A outra fonte que é excelente é o óleo do Crio, que na verdade é o que eu utilizo pessoalmente. O Crio é tipo um camarão pequenininho que vive no Mar Antártico. O local onde o principal nicho dele é lá pelas proximidades da Antártica e ele faz parte da base da cadeia alimentar. Quase tudo que é peixe se alimenta dele. Então por causa disso a chance de contaminação do Crio é mínima. Porque quanto mais peixe vai se alimentando, mais contaminação vai tendo por causa da muitas coisas que são eliminadas no mar, as poluições marítimas que todos nós sabemos, né? Contaminação por mercúrio, contaminação por uma subchamada PCBs, que são tóxicas, tudo para o nosso organismo. Por isso que eu digo sempre, muitos locais que vêm essas comidas japonesas, tipo sushis, dependendo do peixe que você compra, que não sabe direitinho a procedência, tem contaminação. Um elemento mineral pesado, que não sai do corpo, que é o mercúrio, e essas outras composições, que é o PCB. E o Crio, como ele é básica de alimentar, dificilmente vai ter essa contaminação. A outra fonte é o do mexilhão. Até do mexilhão, ele é uma fonte que, além dos benefícios do ômega 3, é o que mais tem ação anti-inflamatória. A diferença é que esse tipo de suplemento do mexilhão é dificílimo de você encontrar. E existe outra fonte que serve bastante para pessoas que têm o estilo de vida, que são veganos ou vegetarianos, que não querem consumir nada de origem animal. Tem o ômega 3 vendido, extraído da alga, de algas, né? A alga também é a base de cadeia alimentar, ou seja, a contaminação, a chance é mínima. E também, além dos benefícios do ômega 3, é rico em iodo. Iodo, nós sabemos cada vez mais que tem benefícios para o nosso organismo. E é importantíssimo, sabe para quê? Para o trabalho do metabolismo da tireoide. Essa glândula que nós sabemos que controla muitas funções e mantém a homeostase, o equilíbrio do nosso organismo. Então, as quatro principais fontes que você vai achar. O óleo de peixe mais comum, o ômega 3 vindo do crio, do mexilhão e de algas, ok? Mas vamos lá. Vamos entrar na parte talvez mais importante do vídeo aqui. Vamos lá. Cuidados que você tem que ter quando comprar o teu ômega 3. Vamos começar primeiro com o óleo de peixe, que no Brasil estima-se que 80% a 85% das pessoas que consomem o ômega 3 é do óleo de peixe. Que eu falei para vocês que é o mais comum, que é o mais barato, é o mais vendido e o mais produzido. Olha, leia o rótulo. Não pode dizer que é processado. Processado é um método que eles utilizam para tirar a contaminação. Só que quando você usa esse método de processamento, sabe em quantos por cento que diminui a absorção? 55%. Você vai estar tomando e metade do que você está tomando não vai ter benefício nenhum, porque não vai ser absorvido. Vai ser eliminado completamente pelas tuas fezes. Porque esse método de processamento, o veículo que dá através de um éster, esterificação, e isso não é absorvido. E o correto é estar em forma de triglicerídeos ou fosfolipídios. Então, olha o rótulo. Se você disser processado, não compre. Essa é a minha primeira dica. Outra coisa. Cuidado para a cápsula que você está comprando não estar oxidada. A oxidação é quando o oxigênio entra em contato com esse elemento do ômega 3 que é colocado na cápsula antes do momento. E isso aí estraga. Vamos dizer, eu também no português, apodrece. E você pode dizer, mas doutor Fernando, como é que eu vou saber que está oxidado o ômega 3 que eu comprei? Bem fácil. Cheire. Se tiver com cheiro de peixe podre, que todos quase sabem que cheiro é esse, descarte, porque foi oxidada essas cápsulas que você comprou. Essa é uma grande dica. Obviamente vai ter um cheirinho de peixe normal, mas não pode ter aquele cheiro, aquele derranço, aquele cheiro horrível de peixe podre. E alguns laboratórios fizeram um subterfúgio para não dar esse cheiro. É a cápsula muito firme, muito dura, que não passa cheiro. Sabe qual é a minha dica daí? Gaste uma cápsula, fure ela e cheire. Se tiver um cheiro normal de peixe, ok. Mas se tiver um cheiro muito intenso, muito forte, despreze. Porque ele foi totalmente oxidado. E agora um detalhe muito prático. Agora vem a enganação sobre dose do ômega 3. Muito, muito atenção. E depois compartilha esse vídeo. Passa para os teus amigos, para os teus familiares. Vamos ajudar muita gente que está gastando dinheiro com um produto de péssima qualidade. Vamos lá. Sempre que você comprar um ômega 3, você tem que ver qual é a dose correta que tem do ômega 3. E muitas vezes na frente da embalagem, o que diz ali não é a realidade. Eu tenho visto essas últimas semanas, alguns pacientes me levaram no consultório. Diz assim, ômega 3, mil miligramas. Ou uma grama, mil miligramas. Só que é mil miligramas de toda a cápsula. Não é mil miligramas de ômega 3. Veja atrás. E você sempre tem que olhar e somar ali duas coisinhas. Onde diz EPA, que é o EPA, ou o DHA. EPA, que é o ácido eicosaminopentoico. Ou o DHA, que é o ácido doca hexanoico. Na verdade, a soma do DHA e do EPA é o que na verdade vai dizer qual é a concentração correta. Dê ômega 3. Por exemplo, nesse que o paciente me levou, que dizia mil miligramas, ele pensava que estava tomando um grama de ômega 3 por dia. Na verdade, nós somamos atrás, sabe o que que tinha? D EPA tinha 270. E de DHA tinha 100. 270 mais 100, 370. Longe de um grama. E outra coisa que você tem que observar ali, que eu também vi numa dessas... Dizia uma dose embaixo ali, no rótulo, que dizia DHA 600, EPA 600, 1200, que maravilha. Mas em cima dizia assim, porção de três cápsulas. Ou seja, só ia ter esses 1200 se você tomasse três cápsulas. Resumindo para facilitar. Vira o rótulo e soma o que tem de DHA e de EPA. Soma. Para ver que dose correta que é de ômega 3. E sempre vê depois, em relação a isso aqui, se é a quantidade de proporção de uma cápsula, de duas ou de três cápsulas. Observe isso aí. Qual a dose correta de ômega 3? Porque eu sei que tem muita gente querendo saber isso aqui. Ideal, 1200 miligramas dia. Se você está tomando 1200 miligramas dia, está ótimo. Você tem que somar esse DHA e esse EPA e tem que dar 1200 miligramas. Tomando isso aí, é uma dose boa. Ah, mas eu quero uma dose ótima, doutor Fernando Lemos. Dois gramas dia. Ou dois mil miligramas por dia. E se você for cardiopato, tiver problema cardíaco, ou problema reumatológico, problema inflamação, dá para você chegar até 5 gramas dia. Eu utilizo 2 gramas por dia, que é uma dose que eu considero uma dose ótima. Mas se você estiver tomando 1200 miligramas, já terá benefícios. Menos que isso, não tem benefício quase nenhum você está tomando o teu ômega 3, porque na verdade é uma subdose. Quem não pode fazer uso de ômega 3? Porque eu já vi pessoas falando e até mesmo escrevendo artigos que não tem contraindicação nenhuma. Que é um suplemento maravilhoso que você pode usar todo mundo. Não é bem assim. O ômega 3 mexe na coagulação sanguínea. Ele deixa o sanguezinho mais fluido, mais fininho. Então, pessoas que têm problema de coagulação, tipo pacientes que têm púrpura trombocitopênica idiopática, que é uma doença hematológica, ou pacientes que têm plaquetas muito baixas, que não descobriu ainda a causa, ou têm os seus tempos de protrombina. Baixíssimos? Eu não sugiro você usar, porque você vai acabar se machucando, se cortando, e vai sangrar demais e poder ter até uma hemorragia. Ok? Outro detalhe. Pessoas que usam anticoagulantes. Recém eu falei que ele deixa o sangue mais fluido. Se você tomar junto, há chance de ter algum sangramento, às vezes uma hemorragia digestiva baixa, pelas fezes, ou alta, ou até sangramento por outras fontes, até mesmo pela parte da bexigurina. Cuidado! Por exemplo, qual é o anticoagulante? Vamos citar alguns nomes até comerciais aqui. Nós não temos vínculo com um laboratório nenhum aqui. Xarelto, Pradaxa, Clopidogrel, Marcomar, Varfarim. Tudo isso são anticoagulantes potentes. Se você vai potencializar o efeito dele com o ômega 3, cuidado, abra o olho que pode ter um sangramento muito grande. Outro detalhe. Pessoas que vão fazer cirurgia. Eu, como cirurgião, eu sempre pergunto para os meus pacientes. Se você usa o ômega 3, eu pensei em usar o anticoagulante, o ômega 3 você tem que parar de 7 a 10 dias antes da tua cirurgia para evitar sangramento durante o transoperatório, durante o ato cirúrgico, ok? Eu já tive experiências com pacientes que tomavam o ômega 3, que não pararam, e teve um sangramento um pouco maior do que o esperado. Não é tão gigante como o sangramento do anticoagulante, mas ele aumenta o sangramento. Pode sangrar durante e até após o ato cirúrgico. E outra contraindicação que eu vou dizer para você, nunca tome o ômega 3 em jejum e nem à noite. Em jejum não, porque ele pode facilitar refluxo. E a pessoa diz aqui que fica eructando, ou o termo mais popular, arrotando, como se fosse um gosto de peixe durante todo o dia. E evite à noite, porque em mais de 60% dos pacientes, o uso do ômega 3 à noite dá insônia. O uso correto é após café da manhã ou após almoço. Se você tiver que tomar duas ou três cápsulas por dia, para poder somar os 1.200 miligramas ou os 3 gramas de dia, você pode tomar tudo junto após o almoço, ou você pode fracionar. Tomar uma cápsula depois do café, duas depois do almoço, ou uma depois do café, uma depois do almoço, aí você pode escolher, ok? Quem não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, clica em inscrever-se, é totalmente gratuito. Compartilhe esse vídeo. E eu estou lembro de novo, quem não é nosso seguidor do Instagram, que nós temos coisas novas lá, é dr.fernandolemos, doutor.fernandolemos. E no Facebook é onde diz Planeta Intestino, ok? E até um próximo vídeo.